Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo dos Sete Eus Ace! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fica até o final para descobrir sua pontuação. Agora bora para o jogo! Jogo dos Sete Eus Ace! Jogo dos Sete Eus Ace! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto